Tremam de medo diante do poder do... Água Mosca! Oi, Fosco! De novo, não! Eu vim destruir vocês pela segunda vez! Cara, quando foi a primeira vez? E aí, ô asinha? Você é... Ninguém tá falando com você, moça! Meu negócio é com as meninas superpoderosas! Mas eu sou uma menina superpoderosas! Você é só uma maluca explosiva! Estrelinha, não liga! Está como? Não, Estrelinha! Fique irritada! Tadinha, menina superpirada! Vai chorar! Meninas! Ah, não! Outra vitória! Para o moço! Oh! Acho que tá dois a zero pra mim, não é mesmo? Com licença, qual de vocês vai pagar pelos meus pedalinhos? Talvez seja melhor eu ficar bem longe de outras pessoas. E de cisnes. Alô, vocês estão me ouvindo? Chega de cisnes relaxantes! Quer ficar menos ansiosa? Sei o que vai ajudar você a se concentrar! Isso! Nunca me senti menos ansiosa na vida! Uuuuh! Você acha que foi uma boa ideia? Trazer nossa irmã muito explosiva a uma corrida de demolição? Acho sim! A galera aqui destrói tudo! Ela pode explodir o que ela quiser e não vai ter nenhum problema! Ah, você entendeu! Ah, explodir de um jeito divertido! Extravasar! Mas, ah, eu não quero... Extravasar! Eu quero ser uma super heroína, que nem vocês! Eu quero ajudar todo mundo! Você pode ajudar! Aqui! Por que não distribui os cachorros quentes? Isso aí eu acho que eu posso fazer! Oh, oh! Eu quero mais melequento que tiver! O melequento saindo agora mesmo! Não! Me dá o melequento! Esse molho da Cassis não é lindinho! Ah, que nojento! Docinho! Isso foi há um tempão! Ah... Isso é ridículo! Estrelinha me dá o melequento! Tudo bem? Não! Não! Ah... Eu quero melequento! Eu não vou deixar! Estrelinha dá pra mim! Exatamente! Não! Eu preciso! Estrelinha! Eu pego mais cachorro quente! Espera! Aposto cinco pratas que ela vai esquecer a mostarda! Seu maior medo chegou no pedaço! E agora, com uma roupa de aço! Tremão, ante o Meca Mosque! Onde é que ele arranja grana pra essas coisas? Vamos demolir esse cara! Aqui estão os seus cachorros quentes! Por que será que eu voltei pra cá, amigo? Eu devia ter ficado na Ilha do Cocô de Pássaro! Ai, eu nunca vou ser uma super-heroína de verdade! Olha o carro! Uau! A verdade é essa, amigo. Eu não sou uma super-heroína. Hum? Ah? Ai, não! Uau! Ela é uma heroína! Eu não sei, amigo. Eu juro, eu nem tava pensando naquilo. Parece que vocês estão presas a essa situação. Hum, que piadinha ruim. E agora, eu vou esmagá-las, como fizeram tantas vezes comigo. Faz o seu pior, rosca! Ora, é bosca! Uau! 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 O quê? Ei, mosca! Tá na hora de você se mandar! Que estrelinha! Ei, essa piadinha até que foi boa! Você conseguiu! Mandou bem, cara! Acha mesmo que isso é maneiro? Então dá uma olhada! Ei! O que está fazendo? Ai! Au! Au! Ai! Au! Ai! 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 Legenda Adriana Zanotto